No próximo dia 26, os eleitores voltarão às urnas para decidir, aqui no estado de São Paulo, especificamente, só a eleição presidencial. Dilma Rousseff, de um lado, pelo PT, ou Aécio Naves, pelo PSDB. A briga promete ser boa e isso já está presente durante as discussões e os horários eleitorais gratuitos, além dos debates programados pelas grandes emissoras de televisão que vão acontecer ao longo das próximas semanas. E isso é importante também. Aqui para a Baixada Santista, votaram para o presidente algo em torno de 930 mil pessoas, um número um pouco menor do que se esperava, até porque o total de eleitores previsto era de 1 milhão e 300 mil eleitores, ou seja, uma queda significativa no total de eleitores previstos para votar no primeiro turno. E aqui na região, quem ganhou com facilidade foi Aécio Naves, o candidato do PSDB. Ele ganhou em 6 das 9 cidades da Baixada Santista. Confira o quadro para você ter mais informações sobre esse assunto. Aécio Naves ganhou em Santos, obteve 48% dos votos, muito mais de 117 mil votos. Também se destacou em Pré-Grande, onde teve 38% dos votos. Ficou também bem colocado em Itanhaém, com 18 mil votos, 797, algo em torno de 40% dos votos válidos. Também ganhou em Mongaguá, Peruíbe e também em Bertioga. A Marina Silva liderou em São Vicente. Ela teve 37% dos votos válidos, com 67.408 votos. Ela também ganhou, um pouco mais apertado do que Dilma Rousseff, em Guarujá, com 33,5% dos votos. 53.861 votos. E Cubatão foi a única cidade, entre as 9 cidades da Baixada Santista, onde Dilma Rousseff ganhou. O que deve se repetir nesse segundo turno. Então, pelo cenário que se apresenta, fica muito claro que Aécio Naves deverá ser mais votado nas eleições do próximo dia 26, pelo menos aqui na Baixada Santista, que representa 4% do eleitorado do Estado de São Paulo.